O presidente eleito da Argentina, Javier Milley, anunciou que vai estar fazendo duas viagens internacionais antes de tomar posse dia 10 de dezembro. Uma é para os Estados Unidos e a outra é para Israel. O que é interessante é que o Milley disse que essas viagens vão ter uma conotação mais espiritual e a suspeita é que nos Estados Unidos ele esteja indo para se encontrar não com o Joe Biden, o presidente americano, mas sim com o seu rival político, que é Donald Trump. Alexandre, se isso se confirmar, não é muito estranho um presidente eleito da Argentina ir lá e não falar com o presidente? É o tempo que a gente está vivendo. A Argentina elegeu um meme, o Javier Milley é o que pega conselhos com um cachorro morto por um médium, o professor de Kamasutra, sexo tântrico, enfim, ele é um meme, um sujeito que berra, que tem aqueles cabelos. Ele me lembra muito o Beppe Grillo, que é aquele comediante italiano que fundou o Movimento 5 Estrelas há quase 20 anos. E eu vejo que muito desse movimento populista, antissistema, seja de direita ou de esquerda, eu acho que as caixinhas de direita ou de esquerda não encaixam bem nesse populismo antissistema, vamos chamar assim. Aí sim eu acho que dá para caracterizar, porque você tem críticos ao chamado sistema de todos os lados, na extrema esquerda, na extrema direita, enfim. Então, o Beppe Grillo, esse italiano que criou, era um comediante que criou esse movimento 5 Estrelas, e uma das coisas que ele fez foi criar um dia... Aí eu falava de baixo calão aqui, mas seria... Como é que eu poderia dizer aqui, de uma maneira educada, no meio-dia da Casa das Pessoas? Vamos usar as três letras TNC. Ele criou esse movimento, que era um dia na Itália, que todo mundo mostra o dedão... TNC asterisco. Oi? TNC asterisco, é isso? É, exatamente. E italiano, acho que a gente pode falar em italiano, né? Italiano é Vaffanculo. Então, ele criou o dia do Vaffanculo, e onde... Que entrou nessa, do Beppe Grillo, mostrava o dedão médio nas ruas, nessas reuniões que ele fazia, em praça pública e tal. Isso pegou, foi considerado muito engraçado, muito divertido, os italianos adoraram isso, e pegou. De certa forma, o Millet segue essa tradição, porque a campanha dele foi um grande dedão médio. Foi um dedão médio e um Vaffanculo, mas aí em castelhano, não em italiano, tanto que ele, quando ele falava liberdade, ele falava liberdade, caralho! Enfim, acho que isso... Era esse grande mote dele, bordão de campanha, e muito adaptado a esse tempo atual das redes sociais, onde a análise até, vamos dizer, sociológica que eu faço disso, é que muita gente, com razão até, tem muita desconfiança das classes políticas, das elites, do chamado sistema. Quando aparece um político grosseiro, tosco, que fala palavrão, isso, em algum lugar na mente das pessoas, é confundido com a autenticidade. As pessoas acham, ah, esse aí fala o que tem que falar, esse aí fala a verdade, entendeu? E muitas vezes é tão ou mais safado do que os seus inimigos, mas é um pouco a linguagem do mundo atual. O sujeito chega xingando, falando palavrão, comendo farofa, deixando cair na camisa, e tal, aí muita gente, lamentavelmente, confunde isso com sinceridade, autenticidade, gente como a gente, e aí cai no chamado identitarismo, as pessoas se identificam, porque a política identitária, que muitos desses populistas, inclusive, são contra, e falam muito mal dos woke e tal, mas eles também fazem, de certa forma, uma política identitária. Quando eles criam esses personagens grossescos, mal educados, que tentam sempre, com bordões, dar soluções simples e errados para problemas complexos, essas pessoas também, de certa forma, estão saindo de uma discussão, vamos dizer, racional, propositiva, do debate democrático, e caindo no identitarismo de dizer, olha, vota nesse personagem, porque eu sou parecido com você, a gente se identifica, você também não está com raiva? Você também, na conversa, na família, com os amigos, no boteco? Então, eu também xingo. Então, a gente se identifica. A sua dor é a minha dor, a sua raiva é a minha raiva. E você apela a esses instintos do eleitor. Então, o Milene está fazendo isso, e seguindo a cartilha do Steve Bannon, seguindo a cartilha populista, que a gente tem visto nos últimos anos, e vai acabar fazendo o que Bolsonaro fez, o que o próprio Donald Trump fez, apesar de que o Trump, só para concluir, o Trump, quando foi a hora, ele xingou o Macron abraçando, ele xingava o Kim Jong-un, lá da Coreia do Norte, foi lá encontrar com ele, abraçou, tirou foto. Então, eu acho que, dessa turma toda, o Trump é o que usa isso como uma estratégia de negociação. ele se vende como um livro chamado The Art of the Deal, A Arte da Negociação. Então, ele faz isso um pouco como um jogo. E eu acho que muitos de seus seguidores não entenderam bem isso. Então, eles xingam, xingando mesmo, queimando pontes e destruindo caminhos de negociação e rotas de plomia para o mesmo para os seus países. Achei muito interessante isso que você trouxe, de comparar esses líderes populistas, esse traço, então, de meio rústico, meio grotesco, de usar palavrão, isso como um sinal, então, de autenticidade, né? E uma ligação direta com os eleitores deles. Isso a gente vê, então, tanto no Millet e a gente vê isso no Trump. Mas aí também tem uns outros traços que também são comuns aos dois. E eu selecionei um trechinho de um discurso do Millet depois de sair vitorioso na eleição de domingo na Argentina. Matheus, você pode tocar o vídeo aí, por favor? Os resultados de este modelo estão à vista de todos. De ser o país mais rico do mundo, hoje somos 130. A mitad dos argentinos são pobres e o 10% é indigente. Basta do modelo empobrecedor da casta. Hoje vamos abraçar o modelo da liberdade para volver a ser uma potência mundial. Quer dizer, o Trump, aliás, quando o Millet ele ganha, o Trump fala, né? Você vai mudar o seu país e realmente tornar a Argentina grande novamente, né? Mas, enfim, tem esse traço também dos líderes populistas que é essa nostalgia, né? De um passado glorioso, né? Vocês apelam para duas coisas. Apelam para essa parte sentimental, de outros tempos e tal. Mas eles têm um ponto, tá? Eu não quero ser totalmente desprovido de algum mérito, né? Você tem um apelo às chamadas vítimas. Esse processo que chega aí até 30 anos, que vem desde o fim da Guerra Fria, onde houve uma desindustrialização muito pesada do Ocidente. Muitos, centenas de milhares ou milhões de empregos foram encerrados. empregos tradicionais de classe média, empregos industriais, eles foram sendo encerrados, tanto que tem um termo que é muito pejorativo, que se usa nos Estados Unidos, que é o cinturão da perrugem, o Rusty Belt, que seriam ali o Michigan, a Pensilvânia, o Ohio, vários estados ali daquele centrão que eram muito industriais e que muitas dessas fábricas fecharam, esses empregos foram acabando e foram sendo reabertos na Ásia, basicamente, né? Com mão de obra mais barata e tal. E junto com isso, um processo de imigração em massa, de fronteiras abertas, onde essa classe média industrial, ela com uma diminuição drástica de empregos, e esses poucos empregos que sobraram, eles tinham que disputar com o imigrante legal que topava fazer o trabalho que ele fazia por um terço, um quinto do preço. Então, você tem muita gente com raiva, você tem muita gente brava, e muita gente que foi deixada para trás nessa onda de globalização, que deu muito dinheiro para aquela turma de Davos, mas, em geral, para a população, muita gente ficou para trás. Então, há um apelo a essas pessoas que foram realmente, isso é fato, essas pessoas foram esquecidas, essas pessoas foram tratadas como ah, esse é o Homer Simpson, esse cara que está reclamando, ele é só um cara que ficou para trás, que se dane, azar o problema dele, só que esse cara vota, esse cara se recusou a morrer, esse cara se recusou a ser apagado das estatísticas, não só ele, mas cidades deles, algumas cidades se transformaram, cidades fantasmas, se tem bons documentários sobre o streaming, mostrando algumas cidades que acabaram ficando depalperadas em função desse projeto, e essas pessoas apelam, esses políticos chamados populistas apelam também muito nesse discurso de vamos fazer nosso país grande de novo, e é verdade que a Argentina foi muito rica já, a Argentina já teve muito dinheiro há 100 anos atrás, tanto que a gente brinca que o Brasil diz que é o país do futuro e a Argentina diz que é o país do passado, a Argentina é um povo do tango, do saudosismo, dos nossos grandes tempos, a Argentina realmente teve essa época de ouro, onde ela até, em termos de renda per capita, rivalizava com os Estados Unidos, com a Europa, era um país muito sofisticado, Buenos Aires já foi muito próxima, em termos de arquitetura, hábitos e dinheiro, a capitais europeias. Então a gente entende o apelo, agora ele vai entregar, aí é outro ponto, entendeu? Ele vai conseguir trazer uma bonança econômica, ele é um economista de formação, um economista liberal, eu acho que ninguém tem dúvida que a Argentina precisa de um choque liberal na economia, dúvida, a Argentina é controlada pelo peronismo, que é o que se chama de peronismo, que é o nome que veio do Juan Perón, daquele líder lá dos anos 40, 50, morreu nos anos 70, mas o que sobrou do peronismo é o sindicalismo, os sindicatos argentinos são muito fortes, mandam muito, controlam o que hoje chamam-se desses políticos peronistas, e há uma resistência muito grande na criação de políticas liberalizantes que a Argentina claramente precisa, e a economia da Argentina está numa espiral decadente, absurda, 140% de inflação, esse ano o peso perdeu 40% do valor, você tem aí uma degradação, você tem 40% dos argentinos na pobreza, então assim, você tem uma degradação do quadro social muito grande, muito em função da economia, então se o Javier Milley deixar de ser um meme, parar com a malu, realmente conseguir usar um pouco da experiência que ele teve como deputado, para negociar com o Congresso, conseguir passar pautas mais liberais para a economia, a Argentina pode acabar até vá lá se beneficiando. É, e além desse desafio econômico que é gigantesco, tem isso que você falou, do sindicalismo, que na Argentina tem aquela história de que você só consegue governar a Argentina se for peronista, porque se você não é peronista, os peronistas dos sindicatos não vão deixar você governar, vamos ver aí o que a gente vai, como é que o Milley vai se sair. Tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti